A história de dois lixeiros Ô, Minnie, você fala com suas plantas espaciais? Eu gostaria, Gasparzinho. Mas eu não falo marciano. Eu já ouvi falar de gente que gosta de sinfonia, agora igual esses dois ainda não. Eles não são de grande ajuda no escrito do Oranjo. Ai, 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 ai. Centas galáxias assombroso, veja a confusão que você fez. E por que você não bateu primeiro no arquivo? Nós fantasmas gostamos de privacidade. Posso ajudar você, Minnie? Sim, obrigada, Gasparzinho. Aviões de papel, bolas desse fantasma. Bem-vindos ao aeroporto assombroso. Essas lindas camélias precisam de um pouco de água. Ei, 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 está chovendo, está chovendo, está chovendo aqui dentro. Ah, eu não vejo nenhuma nuvem. Ai, você tem água nos miolos, assombroso. Você tem cada brincadeira. O que foi isso? Exatamente o que foi isso? Eu estive notando que esses cestos de lixo precisam ser limpos. E seria muito bom se os dois nos dessem uma mãozinha. Mas qual é a graça, hein? Limpar casa é serviço de mulher. Vocês dois são mesmo impulsivos. Minny, o Bip, o Bip. Ai, foguetes fumegantes. Lá vamos nós de novo. Sinto muito, Minnie, mas a luz do seu comunicador espacial está piscando. Por Júpiter, tem razão. Deve ser uma emergência. Aperta o botão receptor, Minnie. O que há, senhor? Houve um assalto no caminho dourado, lá no bairro lunar. Gostaria que vocês checassem isso rápido. Câmbio e derrubo. Ei, é o terceiro assalto esta semana. Saiu nos jornais. Vamos embora, Minnie. Vamos levantar poeira. Pô, assombroso. Isso é um assunto sério demais, pão. Ei, garotas. Talvez seja melhor cuidarmos disso pra vocês. Sinto muito, rapazes. Rua da Fortuna Puxa, veja só essas mansões. Esta deve ser a casa que foi assaltada. Galáxias, galopantes, todos os móveis sumiram. Deve ser dia da limpeza. Vejam todas aquelas latas de lixo. Talvez esses lixeiros possam nos dar uma pista. Vamos lá, Minnie. Ei, garotinho, vamos checar o departamento de presentes ali adiante. Refere-se às latas de lixo? Certamente, garoto. Quando você acha que eu arrumo meus presentes de Natal? Por gentileza, cavaleiros. Estamos investigando um assalto acontecido aqui esta manhã. Será que vocês podem nos dar alguma pista? Ah, senhora, senhora... Eles foram pra, pra, pra lá. Pra que? Pra lá. Pra lá, pra lá. Pra lá. Não, pra aquele lado. Não, pra aquele lado. Bem, isso é tudo que sabemos dizer, policiais. Santo hemisfério, esses lixeiros não ajudaram em nada. É melhor procurarmos pistas na mansão. Sapatos, espaços e as cartas. Número errado. Cesta de frutas de cera. Não serve. Casca de banana. Peruca de mulher. Peruca de mulher. Isto aqui é uma possibilidade, garoto. Ah, assombroso. Ah, assombroso. Que tipo de possibilidade existe numa velha moldura? Uhul, querido. Venha com a tia Pancráspia. Tchá, tchá, tchá. Tema secretária. Muito bem. Eu lamento muito, garoto, mas não quero cansar a minha imagem. Além do mais, não tem nada além de lixo nesta lata. Eu acho que essa moldura é muito cara. Não sei por que alguém a jogaria fora. Ora, é porque eles não tinham o retrato do papai aí. Bem, é melhor eu procurar Max e Minnie e ver como elas estão se saindo dentro da mansão. Alguma coisa estranha está tentando por aqui. Tenho a impressão que esses dois lixeiros não recolhem apenas lixo, não. Acho que eu vou dar uma olhada dentro do caminhão. Vai também, rapaz. Combinado fora daqui. Ai, meu Deus. Já vem eles. Já temos tudo aqui, menos uma pia de cozinha. Meu Deus do céu, onde é que eu estou? Meu Deus. Deslindei o caso. Olha só. Encontrei o que foi roubado. Max e Minnie vão se orgulhar de mim. Epa, é melhor eu ficar quietinho. Não quero que esses bandidos saibam que eu descobri tudo. Eles estão decolando, eu estou preso. Ai, meu Deus. Eu tenho que alcançar as garotas e informá-las. Mas se eu tivesse um rádio aqui... Se eu tivesse um rádio aqui... Achei um. Agora eu só preciso de uma antena. Eu acho que isso vai resolver o caso. Viva! Viva! Max, Minnie. É o Gasparzinho. Estou dentro do foguete do lixo. Estão me ouvindo? Esses dois lixeiros são ladrões. A traseira do foguete deles está cheia de móveis e quadros roubados. Vamos lá, Minnie. É algum tipo de mensagem para a Max e Minnie. Este foguete do lixo está correndo pela estrada do ouro. Estrelas cadentes? Excesso de velocidade. Veja! Lá vão eles ali na frente. Alto! Em nome da liberdade e da justiça e o diabo a quatro. É isso aí, hein? Nós o pegamos, pegamos, conseguimos! O que foi que fizemos? Vocês estão em sérios apuros, sabem? Sim, seu guarda. Estavam acima do limite de velocidade. Aqui está sua multa por isso. Velocidade máxima. É isso mesmo, um delito muito grave. Velocidade. Mas se prometerem assistir às aulas de trânsito, podemos deixar vocês prosseguirem. Nós prometemos. Não, não. Fungo e Lerto estragaram tudo. É hora de eu tomar o assunto em minhas mãos. Têm que assombrá-los e fazê-los se render. Espero que o Gasparzinho esteja bem. Olha, aquele garoto é muito esperto. Vou querer três espaços burgos para viagem. Eu quero ver. Obrigado, coisinha doce. Só espero que isso funcione. Lá vai. Parece que nós temos um engraxadinho aí, candestino, não é? É melhor você ir à praia, garoto. Você está falido demais. Eu estou avisando. Sou um fantasma muito ma... Pega, garoto. Come umas fritas. Olha, o foguete do lixo está ali na frente. Isso é um trabalho para o superassombroso. Parece que o meu amigo está engasgado. É melhor eu dar um jeito nesse escado, né? Ele tem um fantasma. Com instrução. Eu quero que soube, por favor. Quem é você? Quem está pilotando esta coisa? Eu não estou. Não tenho idade para pilotar. Minha nossa! Elas vão cair. Assombroso. Estamos indo direto para a areia movidiça lunar. Como disse o galo, papagaio em galinheiro não dá certo. Eu tenho a mídia da impressão que esses ladrões estão em sérios apuros. Temos que tirar esse caminhão da areia. Com os nossos laços laser, é claro. Oi, sim. Nossos laços laser. Pegamos. Vamos, Bini. Agora ou nunca. Fala lá, assombroso. O foguete continua afundando. É muito pesado. O Júpiter. Estamos sendo levados com ele. Gasparzinho. Gaspar. Chegou um superassombroso. Puxa, puxa, assombroso. Depressa. Continua puxando, assombroso. A nave está saindo. Muito bem, rapazes. Parem. Puxa vida, estou vendo estrelas. Que isso, assombroso. Você é um herói. Conseguimos finalmente prender esses lixeiros manhosos. Mas que cabeças ocas, hein, Lerdo? Você e o fogo quase estragaram o caso todo ao interferirem. Ah, mas nós não sabemos, Maxi. É, e esses caras estavam infringindo a lei. Multa de estacionamento. Excesso de velocidade, minha. Ah, é. E como castigo, eu nomeio vocês coletores do lixo daqui até o final do ano. Eu disse para você não fazer aqui. A culpa foi toda sua, ouviu, seu boboca? Seu animal foi toda sua. Ora, seu patrão. É, eu sempre disse que eles eram miolos moles. Puxa vida, um par de imbecis problemáticos. A coleta do lixo agora vai ser uma confusão mesmo. De qualquer modo, o caso está resolvido. E o escritório está limpinho também. Tem razão, garoto. E tudo com a nossa colaboração. Tchau, 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 tchau.